Voltamos a falar do desmoronamento em Capitólio. Turistas tentaram avisar segundos antes da rocha cair. Veja aí! Sai daí! Mano do céu! Vai cair! Será o títrio? Sai daí! Sai daí! Sai daí! Está caindo muita pedra! Segura o fio aí, querido! Vai cair! Vai cair esse trem! Puxa o bocadão lá! Olha lá! Vamos lá! Vista essa chicane! Está caindo pedra! Ali! Olha aqui! Vai cá! Vai cair! Olha lá! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai! Sai! Sai daí! ữ Ele queirá! fácil! Motor! Ócios! Puxa! 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 Faltk! Ali! Faltk! Tchau.